Salve aí galera, beleza? Como é que vocês estão? Sexta-feira, eu fiquei uns dias aí meio derrubadinho aí com o negócio da gripe, ficamos até, tomei até um susto aí que era covid, que o pessoal da família aí ficou e tal, enfim, eu preciso passar aqui pra falar algumas coisas, a gente começa a gravar vídeos pro canal, né? Tem que fazer alguns conteúdos, mas eu preciso contar mais ou menos as coisas que estão acontecendo de legal, né? De legal. Quem me conhece verdadeiramente sabe a dificuldade que eu tenho, né? Muito grande pra pedir as coisas pros outros, eu não tenho o hábito de pedir nada pros outros, né? Então, há dois anos atrás, quando eu saí do último emprego que eu tive, eu me vi em uma situação de risco, né? Quem sofre de depressão sabe o risco que corre o tempo inteiro, né? E aí eu me vi numa situação de, ao mesmo tempo, fora do mercado de trabalho, eu me vi na situação da covid, né? Então, eu fiquei muito assustado com isso porque os únicos bens, além desse apartamento que eu tenho aqui pra mim, né? Eu dou muito valor pra isso, mas pra mim, o que significa de verdade na minha vida, são os meus pais e a minha irmã. E eu dou muito valor pra isso, embora possam acreditar que não, eu dou muito valor pra isso. E pra que eu tivesse todas as situações sob controle durante todo o tempo de ameaça da pandemia, a gente ficou muito afastado, né? Eu não saía na rua, eu ia muito na casa dos meus pais, mas com medo de contato, contágio principalmente, eu evitei sair de casa. Muito pouco, durante dois anos eu saí da minha casa, mas muito pouco mesmo. Dá pra contar nos dedos, talvez, aí pessoas que saíram mais do que eu de casa. Enfim, que saíram menos do que eu. Enfim. E aí eu me vi numa situação, poxa, vou criar alguma coisa pra me divertir, pra me tornar os meus dias um pouco mais legais, né? Aí eu resolvi fazer o podcast de uma forma absolutamente amadora, com esse celular aqui que eu tô gravando hoje, que eu já nem utilizo mais, eu já tô com um outro aqui, bem mais legal, né? E eu achei que, pô, vou fazer por aqui, uma forma amadora, numa plataforma gratuita, né? Eu não pagava, né? E aí a coisa foi tomando voto e tal. Aí um dia um amigo meu falou, Silvão, o que que tu precisa aí pra melhorar o teu podcast? Falei, puta, cara, é tanta coisa, cara, é tanta coisa, assim, né? Eu preciso de uma cadeira que tá aqui atrás de mim, eu preciso de uma câmera, né? Que eu só uso a do celular, eu não tenho câmera no meu computador, meu computador é muito velhinho, né? Preciso de uma câmera, eu preciso de um microfone, eu preciso de um spotlight, né? Cara, que tá aqui, essa coisinha aqui legal e tal, né? Preciso de um microfone, que tá aqui do lado, aqui, que eu posso até mostrar pra vocês, ele tá aqui, o microfone, é um microfone bem legal. Alô, oi! Então, pô, eu ganho muitas coisas bacanas, assim, mas muitas coisas bacanas mesmo, que me ajudaram demais a fazer o podcast, né? Aí eu percebi que, embora existe uma galera muito grande que gosta de cancelar a gente, tem alguns poucos amigos que gostam de ajudar a gente, gostam de ajudar, nos ajudam em silêncio, a gente percebe com o tempo que eles nos ajudam em silêncio. E essas pessoas que me ajudaram, né? Pra fazer o podcast bacana durante um tempo lá, né? Foram 67, 67 edições, né? Muitas edições gigantes de 5 horas, 4 horas, muitas edições de 50 minutos, 1 hora, com muita gente do triatlon, muita gente do esporte. Conversei até com políticos da região, inclusive, até o meio do ano passado, setembro, né? E isso me deu a possibilidade de pagar a plataforma. Hoje eu utilizo a plataforma de forma paga, né? E a gente vai retomar o podcast agora, na semana que vem, eu vou conversar com dois amigos do triatlon, né? E o legal é que essas pessoas me pediram privacidade, que eu não... Olha, Silvão, não fala no meu nome, eu tô te ajudando aí, mas não precisa falar que fui eu e tal, tá tudo certo, quero te ajudar de forma... por nós sermos amigos e tal, de eu ver que tu tá fazendo um negócio com carinho, com amor e tal. E eles pediram privacidade e tudo bem, cara. E vamos pra frente. Só que o que acontece? Pra gente começar, eu tenho um objetivo, eu tenho um objetivo de monetizar o meu canal. E monetizar o meu canal no YouTube não significa ganhar dinheiro e ficar rico. É um objetivo meu, meu de batalha, de assim, poxa vida, existe um status mínimo do canal que a gente precisa alcançar, pô, e eu quero chegar nisso aí, eu quero ver como é que funciona, né? E aí, pô, durante algum tempo eu tentei, 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 pô, eu não conseguia chegar nos mil seguidores, que é o mínimo, né? Pra gente bater lá a meta, e, porra, alavancar o canal e tal, tá? E eu tava desistindo de encerrar o canal, assim, não de encerrar, mas eu falei, eu já tava, não tava mais preocupado em... Não, eu não vou mais, né? Levar o canal pra frente, deixa pra lá. E aí eu tenho que agradecer a um cara, pô, que eu converso muito pouco com ele, ele tá aqui no canal, me segue aí, meio escondidão e tal, e, pô, encontrei o cara no dia das eleições do segundo turno, na porta, na porta, lá do, do, do Liceu Santista, aqui na Frustigliceira, onde a gente votou, e começamos a conversar com uma série de coisas, tal, eu falei, pô, e o canal? Ele perguntou pra mim, né? Porque ele tem um canal no YouTube também, é muito legal e tal, mas o dele é bem, é bem restrito à atividade profissional dele e tal, né? E eu falei, pô, meu, eu tô desistindo, cara, não tá indo legal, não vou fechar o canal, mas eu não tenho mais esse objetivo de crescer e ganhar seguidores, essa coisa toda e tal. Pô, e o cara me deu uma força, não, Silvão, não desiste não, o cara, pô, tu é um cara que fala legal, tal, eu sei que eu não sou nenhum jornalista de primeira, nada e tal, mas eu faço as coisas com paixão, com amor, sabe assim, não tento prejudicar ninguém, as minhas críticas são sempre profissionais, nunca ataco ninguém pessoalmente, tal, ninguém vê eu xingando o prefeito, vê eu xingando o vereador, nada disso, tal, né? São muito raros os meus descompassos, assim, de irritação, cara, mas eu sou muito incisivo e muito assertivo nas minhas críticas, aí ele falou, pô, não desiste não, cara, pô, vai devagarinho, tu vai chegar lá, tal, e esse cara aqui me motivou a continuar, mas as coisas não estavam andando, meu, e aí no dia lá da Copa do Mundo, quando o Brasil perdeu, no dia seguinte eu coloquei um vídeo no meu canal, que eu não sei porquê, cara, um vídeo, eu coloquei até num lugar do YouTube, que são os shorts, que ele nem conta para visualizações, nem nada, mas eu coloquei lá, e o vídeo simplesmente deu 110 mil visualizações, hoje ele está com quase 140 mil visualizações, mas essas 110 mil visualizações, fizeram o meu canal passar de 864 pessoas, para 1.100 pessoas, 1.098 pessoas, ou 1.108 pessoas, um negócio assim, eu tenho anotado aqui, em um dia, de um sábado, de uma sexta para um sábado, eu ganhei aproximadamente 200 seguidores, que era o que eu precisava, para bater a meta dos mil seguidores, poxa, eu fiquei feliz da vida, porque, pô, bati 1.100, ainda tem uma gordurinha aí, né, porque a gente tem que manter, né, aí eu estou estudando o YouTube, para ver, porque eu quero chegar à monetização, só que existe um outro item, dentro de todos os itens, que a gente tem que cumprir, para chegar na monetização, que são 4 mil horas de visualização, né, dos vídeos da gente, no canal, durante um ano, se eu tivesse, considerado, todas as horas de visualização, do meu canal, de todos esses shorts, que eu coloco, esses videozinhos curtos, que eu coloco no meu canal, eu já tinha atingido, mas esses vídeos curtos, eles não contam, para a soma de horas, né, e eu estava com 1.700 horas, no meu canal, e as horas vão entrando, e saindo, durante os dias, né, porque é no período, de 365 dias, que eles contam, né, eu estava com 1.700 horas, aí, semana passada, semana retrasada, eu fiz um, por que que eu estou falando dos amigos? Porque eu fiz um vídeo, pedindo para os meus amigos, olha, poxa, eu preciso bater 4 mil horas, eu não cheguei nem em 2 mil ainda, tal, e, pô, se tu puder me ajudar, é simples, enquanto tu estiver no teu trabalho, aí, tu estiver na tua casa, fazendo alguma coisa, no teu computador, abre uma abinha tua ali, em separado, né, clica numa playlist minha, dos Iron Man, né, ou das minhas, dos meus podcasts, que são vídeos mais longos, e deixa rolando lá, deixa rolando no mute, né, tira o volume, deixa rolando, que isso vai me ajudar muito, pô, e no dia seguinte, eu recebi 5, 4 ou 5 áudios de amigos, no WhatsApp, e falaram assim, bom, eu vou fazer isso para ti, eu vou te dar essa força, tal, amigos, né, que não querem que a gente fale quem é, pô, fica tranquilo, eu quero te ajudar, tal, pô, e bateu 2 mil horas já, eu já cheguei em uma semana, em 300 horas, já ganhei 300 horas no canal, só com esses amigos, que estão abrindo as abinhas, tal, então, pô, já tenho 10 minutos de vida, e eu estou aqui passando para agradecer, porque a gente, às vezes, fica chateado, chora, porque acha que, pô, as pessoas não gostam da gente, ninguém curte o que a gente faz, ninguém quer ajudar a gente, tal, principalmente os amigos próximos, né, que podem dar essa força, tal, muito pouca gente está com a gente, né, e aí a gente percebe que, todo mundo que fala sobre amigos, eles falam, muito poucas pessoas estão com a gente, a maioria querem nos ver bem, desde que a gente não esteja melhor do que eles, né, mas existem alguns poucos amigos que ajudam a gente, e teve muita gente que está no meu canal aí, e aí, aliás, desde o dia que eu publiquei o vídeo, que deu 1.100 seguidores no meu canal, eu acabo de bater 1.530 seguidores no meu canal, então eu estou com uma gordura bem legal no canal, só com esses videozinhos curtos que eu estou colocando, e eu tenho os amigos que estão me ajudando, através dessa abinha que eles abram, e deixam ali, sem volume, durante o trabalho deles, eles deixam as playlists rolando, e vai rolando, 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 e vier me ajudando demais, então, pô, é só agradecer essa galera aí que está comigo, dando essa força, e eu sei que logo mais, logo mais, a gente vai chegar nessa monetização, que eu ganhe 1 dólar por mês, mas é a satisfação pessoal, de saber que você pode alcançar e chegar, em algum objetivo que tu traçou lá atrás, tá bom, valeu galera que está me ajudando aí, quem viu esse vídeo chegou até aqui, que eu acho muito difícil, mas quem chegou até aqui, se tu puder usar desse artifício aí, de abrir uma abinha lá, deixa ela escondida lá no teu computador, enquanto que trabalha, bota no mute, deixa rolando a playlist, que tu me ajude com 5 horas por dia, durante o mês são 100 horas, se eu conseguir isso com 10 pessoas, são mil horas, eu vou chegar muito próximo, muito rapidamente, no meu AdSense, tá bom, valeu galera, que está me ajudando aí no canal, humildemente, e logo logo, vou ter um vídeo aí, de um cara, do esporte, da televisão, jornalista, polêmico, 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 pra caramba, que o cara vai meter um vídeo aí, pra mim, no canal dele, e na hora que ele meter esse vídeo aí, cara, que a gente troca uma ideia aí na praia, esse canal vai bombar, porque esse cara na internet, ele ó, teve no Qatar, voltou agora, acredito que nas próximas semanas, eu já consigo encontrá-lo, pra fazer esse canal virar, porque na hora que ele colocar no canal dele, galera, vai lá no canal do Silvão, o cara aqui, meu amigo, que eu conheci aqui em Santos, tal, pô, vocês precisam, vocês precisam dessa força, segue ele lá, assiste um vídeo dele, eu só que vai explodir, com um cara, só que eu tenho certeza, que tá quase chegando, é pra me ajudar, tchau galera, até a próxima, é isso, bom final de semana, tchau, 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 tchau,